Somos a última geração que pode parar as mudanças climáticas e a extinção em massa das espécies. Temos o poder e temos o conhecimento. Para reverter os danos e restaurar a Terra, se agirmos agora. Nos próximos 10 anos. Precisamos reavivar nossas áreas naturais. Terra, água doce e mar. A década das Nações Unidas da restauração de ecossistemas vem para proteger e restaurar a natureza. Em todos os continentes e em todos os oceanos. Os ecossistemas são a teia da vida na Terra. Eles garantem um clima estável e é puro. Água, alimentos e materiais de todo tipo. E nos protegem contra desastres e doenças. A restauração das terras alteradas poderia evitar 60% das extinções esperadas de espécies. A restauração cria oportunidades de subsistência. A restauração pode ajudar a combater a crise climática. Metade do PIB mundial depende da natureza. E cada dólar investido em restauração gera até 30 dólares em benefícios econômicos. Precisamos fazer as pazes com a natureza. Restaure. Reimagine. Recrie. Faça parte da geração restauração. 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 Legenda por Sônia Ruberti